Oi pessoal, tudo bem? Bom, tô aqui já com o meu iPad pra ver meus videozinhos, eu vou gravar um vídeo pra vocês de Arrume-se Comigo, uma makezinha e look para o Natal. Eu não ia gravar porque eu fiz um Arrume-se Comigo, foi o último vídeo, mas eu resolvi que vou porque eu vou incrementar um pouquinho mais, olha a bagunça que tá aqui, enfim. Então, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais e deixem o seu like, bora lá! Bom, cá estou na minha penteadeira novamente e eu vou fazendo o vídeo em forma acelerada, porque senão vai ficar muito cansativo, mas eu vou mostrando aqui os produtinhos pra vocês, vou tentar incrementar um pouquinho mais a maquiagem, não sou tão, assim, expert, mas eu vou tentar e vou fazer alguma coisa, tentar fazer alguma coisa diferente no cabelo também. Bom, pessoal, eu vou começar com essa bruma iluminadora da Ruby Rose, eu deixo algumas espirradinhas aí no rosto, espero secar um pouquinho. E aí eu já venho com o meu primer Ultra HD da Vult, que eu amo, amo, amo ele. Uso esse pincel da Macrylan, que eu adoro espalhar com ele, eu não gosto de ficar espalhando muito com o dedo, porque eu acho que com o dedo meu rosto fica oleoso muito mais rápido, meu rosto já é muito oleoso, né? Então eu prefiro fazer tudo com o pincel, evitar ao máximo que as coisas sejam feitas no dedo, realmente, pra não ficar passando muita oleosidade. E aí eu vou passando, tá, gente? Eu dou uma boa exagerada mesmo, porque eu gosto de deixar bem seca a mesma pele. Aí eu venho com o meu famoso corretivo da Maybelline, esse corretivo eu amo ele, ele é muito maravilhoso. E aí eu vou passando com essa esponjinha de coxinha, né? Eu umedeço ela um pouquinho. E aí eu passo embaixo dos olhos, na linha T, os lugares que eu quero deixar mais iluminado, né? E aí eu vou passando, gente, sem segredo nenhum. Vou dando batidinhas, né, pra espalhar direitinho, enfim. A base que eu vou usar hoje é essa base da Bruna Tavares, eu tô adorando ela. Ela também tem segurado muito bem na minha pele oleosa. E hoje eu vou passar com esse pincelzinho, ele não tem marca, tá, gente? É um pincelzinho Kabuki, que eu comprei numa perfumaria aqui perto de casa mesmo. E eu gosto bastante dele, ele tava muito sujo aí no dia, mas tudo bem, deu pra usar. E aí eu espalho bastante, vou também dando batidinhas pra não sair espalhando o produto, né? Não tirar do lugar. E aí eu vou passando no rosto todo, bonitinho. Eu não vou usar novamente a base no colo, nem nada. Eu não tenho esse costume. Nunca usei, pra ser bem sincera, mas também no dia eu ia usar uma blusa também mais fechadinha. Então também eu nunca arrasto pro colo a base. E aí eu vou espalhando, sem segredo algum. Eu coloquei bastante base porque eu queria um reboco maior hoje. Até mesmo porque é Natal. Então a maquiagem eu queria ela um pouco mais elaborada. Apesar de eu não ter tanta prática em maquiagem assim. Mas acaba dando uma boa diferença se vocês verem o meu último vídeo, que era uma maquiagem mais básica, né? E enfim, eu sempre gosto de prender o cabelo com alguma coisa junto. Porque acaba sempre sujando aí o cabelo um pouquinho na hora de espalhar na testa. Vou segurando. Mas olha só a diferença, né? Porque eu tenho um pouquinho de rosácea também no rosto. Então na hora que passa bastante assim, eu já sinto já a diferença na pele. E pra finalizar eu passei um pouquinho da esponjinha só pra dar assim o acabamento mesmo na pele, né? Mas eu acho que a esponjinha, ela serve mais quando a gente quer uma make mais básica. Então quando eu quero um rebocão eu passo o pincel e só dou um acabamentozinho aí final mesmo com ela. E aí a gente vai preparando toda essa pele aí bonitinha. E aí agora, gente, o próximo passo é esse pó compacto aí branco, né? Que é um pó banana. Eu vou deixar ele descansando muito, muito, muito no meu rosto. Então eu passo em toda a parte de baixo dos olhos, na minha linha até inteira, do lado do nariz, enfim. Como o meu rosto é extremamente oleoso, eu não economizo nele mesmo. Aí eu vou começar com a sombra, eu pego essa minha palhetinha da Ruby Rose com meu pincelzinho de esfumar, da Macrylan. E aí eu vou passando. Eu não sei muito, a sombra é uma das coisas que eu mais tenho dificuldade de fazer numa maquiagem. Então eu não sei elaborar muito. Eu faço realmente o básico do básico do básico na sombra. E aí tudo que eu vou, um passo que eu faço num olho eu já vou pro outro. Porque eu tenho medo de me perder, por mais que seja simples, tá gente? Mas é porque eu realmente não tenho... Ah, nenhuma experiência boa em sombras, assim. Então eu acho que nunca fica legal de fato, né? Eu não sei fazer aquelas transições legais de sombra. Mas quebra o galho. Quebra o galho. Eu tenho melhorado, eu tenho treinado mais. Até um tempo atrás eu já nem fazia. Eu fazia toda a maquiagem e deixava a sombra de lado. Hoje em dia é uma coisa que eu faço. Então eu não deixo mais assim sem sombra. Eu faço uma sombra, eu tenho aprendido. Eu fico vendo mais tutoriais, eu fico testando mais. Mas ainda assim não é o suficiente pra ficar realmente bonito, né? Mas a gente vai tentando, a gente vai aprimorando um pouquinho. Eu confesso que eu já melhorei muito. E eu tenho ficado muito mais orgulhosa de mim. Pelas minhas sombras atuais agora, né? Mas ainda não tá do jeito que eu gostaria. Mas tudo bem. E aí eu vou esfumando, eu seguro na pontinha do pincel. E vou fazendo movimentos de vai e vem. Aí depois eu pego esse pincelzinho mais achatadinho. Vou pegar uma outra cor de sombra da mesma paleta da Ruby Rose. Só pra dar aquele efeito de glitter, né? Porque antes eu peguei uma sombra mais opaca. Aí agora eu tô pegando uma sombra brilhosa. Pra dar uma cor aí nesse olho. Enfim, eu escolhi cores neutras também. Porque se eu faço maquiagem colorida, né? Com cores mais vivas. Eu acho muito mais difícil pra mim. Então eu tô começando sempre com corzinhas assim mais neutras. Enfim, que eu acho que é um pouco mais fácil. E aí eu vou jogando, gente. Mas agora pro cantinho interno do olho, né? Até o meio dele. E pra deixar essa pálpebra móvel bem iluminada. Então eu passei essa daí que é mais brilhosinha. No vídeo não tá tão brilhosa quanto pessoalmente. Mas pessoalmente ela tava mostrando mais assim o brilho dela. Mas enfim, ficou bonitinho. Eu gostei bastante dela. E aí eu fui dando os ajustes. Fui passando com esse pincelzinho. Eu nem sei se o certo é passar com esse pincel que eu uso mesmo. Mas é com ele que eu tô conseguindo me achar melhor na hora de passar esse tipo de sombra, né? E aí enfim. É uma sombra que eu tenho gostado bastante. Essa paletinha da Ruby Rose. Assim, dele não ficar marcado na pálpebra nem nada. E eu curto muito, muito, muito. Aí agora eu venho com esse pincelzinho. Eu uso muito ele. Ele também é da Macrylan. Eu uso muito ele pra pentear a minha sobrancelha. Antes de eu vir com a sombra pra passar nela pra arrumar. Aí eu venho com essa sombra que é a Expresso da Mary Kay. Com esse pincelzinho chanfrado que também é da Macrylan. E eu vou desenhando toda a minha sobrancelha. A minha sobrancelha ela é bem falhada. Então eu tenho que tomar bastante cuidado. Porque realmente se eu não fizer ela, não fica legal. E aí fica bem bonitinho. Eu vou passando, eu vou sem deixar marcas. Eu vou dando uma esfumadinha, né? Então eu praticamente sujo o pincel uma única vez ali. E aí eu vou pintando ela mesmo com sombra. Eu tenho lápis também, mas eu prefiro com sombra. Olha a diferença que dá, gente. E aí eu também faço a mesma coisa do outro lado, obviamente. Porque as duas são falhadinhas. E eu acho que essa cor dessa sombra da Mary Kay encaixa muito bem na cor da minha sobrancelha. Então eu gosto muito, assim. E eu acho que o desenho dela fica legal. Eu não contorno com corretivo, com nada. Eu realmente só passo essa sombra aí. Porque eu não sou experta. Agora eu venho com esse pincelzinho. Não sei de que marca ele é, porque já apagou. E aí eu venho varrendo todo esse pó do meu rosto. Porque ele já descansou bastante. Mas isso é ótimo, porque realmente a minha maquiagem durou a noite inteira. Então foi maravilhoso. E aí depois eu venho com o meu pózinho velho da Vult na cor 01. Com o mesmo pincelzinho que eu varri. Eu vou passar ele também, gente. Eu selo realmente muito, muito, muito o meu rosto. Justamente por ele ser extremamente oleoso. Então eu venho com ele também. E aí depois eu espalho bonitinho. Daí eu venho com essa outra sombra. E aí eu passo bem no cantinho lacrimal do olho. Pra dar uma abertura mais no olhar. Eu acho que dá. Então é a mesma sombra da Mary Kay. Expresso. Com o mesmo pincelzinho chanfrado. Que eu passo na sobrancelha. Eu passo embaixo também. E aí eu tomo cuidado pra não fechar o olho todo, tá? Eu passo só até a metade do olho. Pra deixar ele mais aberto. Porque senão eu acho que o meu olho fica muito fechado. E como eu já tenho a pálpebra um pouco mais caidinha. Eu sinto isso. Uso o meu rímel preferido. Que é da Dylos. Esse rosinha. Porque eu acho que ele dá um volume muito legal no meu olho. Então eu uso ele. E eu passo só ele, tá gente? Eu faço umas duas, três camadas aí de rímel. E dá super bem. Ele fica bem longo mesmo. Bem efeito boneca. Assim, eu gosto demais. Então só ele já me basta. Eu não costumo misturar mais do que um rímel. A não ser quando eu quero uma coisa muito chan. Mas geralmente esse só da Dylos já me basta. Então foi ele que eu passei no dia. E... E aí é sem segredo, né gente? Pra passar o rímel. Não tem segredo nenhum. Eu vou fazendo algumas camadinhas, né? Principalmente quando eu quero ele mais longo. Mais extenso mesmo. Mais desenhadinho. E eu acho que ele também penteia muito bem os fios dos cílios, né? Enfim. E aí eu vou passando, passando. Daqui a pouco eu vou. Eu passo também um pouquinho embaixo, né? Pra fazer bem efeito boneca. E eu adoro. Aí depois eu venho com esse pó da cor 06 da Vult também. Pra fazer o contorno. E com esse pincelzinho chanfradinho da Macrylan. E aí eu pego um pouquinho. Aí eu venho aqui do tragos pra baixo e vou esfumando, né? Eu sempre dou uma batidinha no pincel antes. Pra tirar aquele excesso de pó. E aí eu venho mais assim com a sujeirinha e vou jogando. Pra não ficar tão marcado. Eu só sei fazer, gente, contorno assim, a seco, tá? Contorno molhado eu não sei fazer. Então, esse pó é o meu companheiro. Eu sempre, sempre, sempre faço com ele. Ficou um pouquinho marcado ali do meu lado direito. Mas daqui a pouco eu arrumo ele. Prometo. Que essas coisas a gente vai vendo com o tempo. Depois eu passo aqui embaixo, né? Bem na linha do rosto. Porque dá aquela afinada legal. Como vocês podem ver aí. A diferença já de um lado do outro. Então ele afina muito o rosto quando a gente faz isso. Então esse truque é um truque que eu não deixo de fazer de jeito nenhum. Porque eu acho que o jogo de luz que dá fica muito, muito, muito legal. E o rosto dá uma afinada bacana. Depois eu venho com esse meu blush. Que ele é da MAC. E esse pincelzinho da Macrylan. Ele é mais fofinho. Passo aquela carinha de metidinha. E passo o blush na bochecha. Ele também fica bem bonitinho. Ele é um blush bem mais suave, né? Mas como eu já tava já com contorno mais forte. Então eu preferi passar esse blush. Que ele é mais suavezinho mesmo. E eu acho que ficou super bonitinho. Super harmônico. Enfim. Aí eu vou vir, pessoal, com minha paletinha de iluminador. Da Ruby Rose. Que eu tô amando essa paletinha. Foi um iluminador que funcionou muito. Com esse meu pincelzinho. Eu vou usar esse hoje. Que ele é o mais brilhosinho. E aí eu passo toda nessa lateral. Assim. Ele deixa bem iluminadinho. Dessa vez eu não mostrou muito na câmera. Não sei o porquê. Mas ele fica com o rosto bem iluminado. Eu adoro o efeito dele. E aí também sem segredo nenhum, gente. É só espalhar. Então eu espalho todo nesse cantinho aí. Um pouco abaixo do olho, né? Passo um pouquinho também em cima da sobrancelha. Pra dar um glow a mais. No centro do nariz. No centro da testa. E também eu vou passar no vezinho da boca. Porque depois que passo o batom. Fica muito legal essa iluminação na boca. Venho novamente com a minha bruma iluminadora. E espirro novamente no meu rosto. E espero secar. Ajudou demais. Porque segurou muito, 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 muito. E agora vamos para o cabelo. Estou penteando o meu cabelo. Não tinha lavado. Deixei ele mais oleoso mesmo. Pra ver se segura um pouquinho mais. Porque eu fiz um babyliss. E o meu cabelo é escorrido demais. Porque eu tenho a progressiva também. Então eu deixei ele mais oleoso. De propósito pra isso. Peguei o meu babyliss. Que eu nem sei a marca que ele é. Enfim, também não interessa muito. Mas aí, gente. Fui fazendo aí as voltinhas no cabelo. Não sou experta. Vocês vão ver aí que vai sair uns bem cagado primeiro. Mas aí depois eu consigo finalmente acertar. Porque, gente. Eu não tenho prática nenhuma com esse tipo de coisa. Eu acho muito difícil fazer essas coisas. Então, eu realmente apanho bastante. Vou, faço uma, duas, três, quatro vezes. E aí depois finalmente eu acerto no cacho. Ó, ainda não acertei. Mas aqui tô mostrando a realidade pra vocês realmente. Porque essa é a minha realidade. Eu não faço de primeira. Não sou nenhuma ali na Secrets pra conseguir fazer de primeira. Então, a gente tem que mostrar a real, né? O cacho de baixo ainda não ficou bom. Mas tudo bem. Aos pouquinhos eu vou conseguindo ajustar ele. Arrumar ele. E os próximos já vão ficando mais legais. E o meu cabelo perde muito rápido esse cacho perfeito, né? Então, enfim. Tá indo bem aceleradinho aí o vídeo pra vocês. Pra vocês terem uma ideia. Mas eu realmente, nesse começo, eu apanhei muito pra conseguir fazer o Babyliss. Eu tenho aquela da Polishop. Mas eu não acho que fica também tão fácil de fazer. Enfim, gente. Eu tenho uma dificuldade absurda em fazer. Mas tá tudo certo. Um dia eu aprendo. Aos pouquinhos eu vou acertando. Ó, tá vendo? Os cachinhos, depois de um tempo, eles vão saindo. Mais bonitinhos. Vamos dizer assim. E aí eu vou acertando mais. Mas realmente é uma dificuldade que eu apresento em fazer os cachos. E eu gostei de fazer os cachos. Porque fica uma coisa diferente, né? Então. Ah, pra mudar um pouco. É uma coisa que, nossa. Não faço praticamente nunca. Eu realmente demoro muito pra fazer um penteado mais elaborado no meu cabelo. Enfim. Então. É uma coisa que, assim. Eu faço realmente mais no Natal. Ou alguma festa, assim. Que eu vou. Que precisa de uma produção um pouquinho maior, né? Aí eu acabo fazendo. Então, por isso. A zero, zero, zero. Prática em fazer Babyliss. E aí, ó. Sem segredo. Tá vendo? Ah, e eu gosto sempre de virar também o Babyliss, gente. Pra baixo. Dói o braço. Cansa pra caramba o meu braço. Mas eu gosto de fazer assim. Porque daí eu acho que depois o cacho tem um caimento melhor. Depois que eu acerto em fazer ele, né? Eu aprendi isso com a Nina Secrets. E realmente funciona muito melhor do que você deixar o Babyliss deitado, sabe? De vez pra baixo. E aí aqui, já quase finalizando o meu cabelo. Eu prendi ele em cima com um elastiquinho. Esses elastiquinhos pretos, né? Eu prendi bem em cima, assim. E aí eu vou fazer uns cachinhos também nesse rabinho. Olha como os cachos já estão bem melhores aí, gente. Aí ficou super legalzinho esse penteado, assim. Eu gostei bastante. Aí também fiz o... O rabinho aí com o Babyliss. Ficou super bonitinho. Olha só. Tá vendo? Depois que a gente aprende, é tudo na vida. E aí, pessoal, ó. Já finalizando o cabelo. Tá vendo como ficou bem legal. Valeu bastante a pena. Ficou super bonitinho. E depois os cachos soltaram bem. Aí eu finalizo com esse gloss da Colos. Que eu comprei faz pouco tempo. Mas eu tô amando a pigmentação dele. Eu acho que ele ficou muito bom, assim, em mim. E eu não quis exagerar no batom, nem nada. Então, como o Natal a gente come muito, eu não quis passar um batom forte pra depois não ficar, sabe? Aquela meio batom, meio sem batom. Então, adorei. Gabana ali xeretando, a rua. Aí eu vou passando sem segredo, ó. Tá vendo? E aí eu finalizo depois com mais um gloss. Uh! Esse daí só deu um brilhinho a mais. E ele durou super bem na boca. Mesmo comendo bastante, tudo ele foi muito bom. E foi um gloss barato, teoricamente. Acho que eu paguei 20 reais. Então, foi um gloss muito bom. E eles duraram, assim, os dois juntos. Duraram muito, muito, muito na ceia de Natal. E aí, eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou mostrar já pra vocês o resultado final. Finalmente estou pronta. Então, eu fiz aqueles rabinhos aqui assim em cima. Gente, ignora a bagunça aqui. Aí eu vou com esse colarzinho. Fiz um babyliss aqui no cabelo. Tá vendo? E daqui a pouco esses cachos somem tudo, mas tudo bem. Maquiagem. Tá bem bonitinha, bem básica. Mas tá um rebocão. E aí, gente. Essa blusinha. Eu comprei numa loja aqui perto de casa mesmo. Chama Ponto Forte. Coloquei esse colarzinho. Um brinco. Essa calça aqui é da Zara. Eu amo ela, ó. Ela tem esses detalhes aqui nas laterais. E ela veste super, super, super bem. E aí, essa sandália aqui é da Prego. Que eu amo ela. Então, esse é o meu look de Natal básico. Porém, tá bonitinho. Tá de acordo. Então, bora. Um Feliz Natal pra vocês. Tchau.